Passe de ano bom e Clash of Clans, dica! Fala galera, eu fiz mais um vídeo de Clash of Clans e dessa vez pessoal, trago aqui um vídeo pra vocês pra gente conversar um pouquinho de dessa demora dessas sneak peeks e tipo, a Supercell tá voltando atrás de um monte de coisas e daí não é segredo pra ninguém. Então vamos lá galera! Bom, primeira coisa que eu quero citar pra vocês é o seguinte, vocês sabem, vocês estão ligados já que essa atualização aí já tava programada pra ser lançada um bom tempo. Durante a Clash Con houveram vários anúncios, centro de vila level 11 e mais algumas mudanças aí no jogo. Isso daí descontentou muitos jogadores, principalmente o fato de ter lançado, vai lançar o centro de vila level 11 e o design dele que antes vocês estão ligados que ele era horrível. Pelo menos na opinião da maioria da galera, eu até fiz uma votação aqui pra tá sabendo mais ou menos de tipo, aonde está a maioria né, pra chegar aqui no vídeo e falar com prioridade. Então a maioria do pessoal não gostou das alterações que foram feitas no novo design dele. E gente, devido a esse descontentamento muito grande, vocês estão ligados que, meu, a Supercell deve ter ficado desesperada aí em relação a isso, porque velho, a gente falou muito. As páginas e páginas do fórum a respeito disso, vocês vissem os grupos de Facebook, era só falando disso. Muitos vídeos criticando a atualização, não só por minha parte, eu peguei bem leve assim, mas diversos youtubers gringos, cara, meteram o pau nesse negócio, nessa atualização. E, meu, tem razão de tá metendo ela, tem que tá expressando opinião. Voltaire disse, mesmo sendo contra totalmente a uma opinião, defenderá que essa pessoa se expresse. Ó, gente, Gustavo também é cultura. Então, em relação a isso, cara, a Supercell ficou, tipo, desesperada. Porque vocês viram aí que teve um grande tempo aí, a gente não recebeu nenhuma informação sobre sneak peek, sobre, cara, nenhuma coisa. A gente ficou num breu de notícias. E tudo isso tem um porquê, galera. Durante essas semanas aí, com... Cara, eu digo isso com certeza, porque isso não acontece só com a Supercell, acontece com outras empresas, com a Blizzard principalmente. Eu jogo muitos jogos da Blizzard, então dá pra saber mais ou menos como que funciona lá dentro. Tipo, quando o jogador não gosta de alguma coisa, e a reação da comunidade é muito negativa, como foi esse negócio do centro de Vila Level 11, cara, eu dou certeza pra vocês, haverão mudanças, haverá, cara, um planejamento totalmente diferente pra atualização, pra que o impacto seja o menos negativo possível e, quiçá, até positivo. E foi isso que tá acontecendo com o Clash of Clans agora. Bom, vocês viram essas últimas semanas que a Supercell fez diversas alterações na atualização. E, gente, essas duas semanas aí que ficou em breu de notícia, cara, aquele pessoal deve ter trabalhado pra caramba, pra tá desenvolvendo outras coisas, pra centros de Vila mais baixa, porque, garanto pra vocês, se vir só centro de Vila Level 11 e coisa pra upar nele, não vir alguma coisa significativa pra galera do CV8, do CV7, CV9 veio aí o Feitiço de Gelo, que eu achei bem legal, isso foi uma edição que eu curti pra caramba no jogo. Digo pra vocês, velho, vai ter muita gente que vai quitar do jogo, e eu vejo isso pelos comentários, velho, muita, muito de vocês, velho, eu tô lendo todos os comentários aí de vídeo de atualização, muitos são negativos, muito é gente até falando que vai parar de jogar grupo de Facebook, é nítido, pessoal, a reação da comunidade é muito, foi muito negativa em relação ao centro de Vila Level 11, e é por isso que a Supercell fez algumas pequenas mudanças, ou até adicionou algumas coisas ao jogo que não estava programado pra atualização, porque, velho, duas semanas, esses caras devem ter trabalhado tanto pra trazer um negócio legal pro pessoal que é centro de Vila mais baixo, devem estar trabalhando até agora, né, porque, seguinte, gente, vocês viram aí que só começou a soltar os sneak peeks até semana, começou a semana passada, tanto que algumas sneak peeks, vocês pararem pra ver, são até que um pouco improvisadas, isso daí é tudo pra eles ganharem tempo. Outra coisa que vocês repararem, pessoal, um administrador da Supercell, um cara que cuida das coisas, tudo mais, deve desenvolver o jogo, ele fez uma entrevista pro Tiff Pet, que eu acabei até chegando a comentar com vocês, então convido vocês a verem esse vídeo depois, pra falar um pouquinho da atualização. Bom, o Tiff Pet fazia a pergunta pra eles, e ele respondia. E uma coisa, pessoal, que vocês repararem, todas as perguntas eram, tipo, os pontos onde a galera tá ficando louca. Tudo bem, foi muito esperto do Tiff Pet, mas é o seguinte, gente, talvez será que isso não tem alguma ligação? Será que o cara da Supercell não chamou o Galadon pra fazer isso, pra deixar a comunidade mais amena? Porque, velho, a galera tá pegando fogo. Você vê os fóruns, meu, imagina só, eu fico imaginando como que deve estar o pessoal da Supercell em relação a isso. E uma coisa eu admito pra vocês, galera, as perguntas foram muito bem respondidas pelo galera da Supercell, conseguiu aí deixar o clima um pouco mais ameno. Eu fico imaginando quanto esses caras não estão trabalhando agora, porque, de verdade, deve estar trabalhando até agora, tá? Só no momento que vocês estão vendo, pode ser de madrugada, de manhã, de tarde, os caras devem estar trabalhando pra desenvolver algumas coisas pra galera do Centro de Vila mais baixo. Bom, gente, então vamos lá. As coisas que a Supercell voltou atrás. A primeira é a seguinte, bom, antes pra você ganhar escudo, o cara que te atacava tinha que gastar metade das tropas em cima da sua vila. Bom, agora é só um terço. Outra coisa que a Supercell voltou atrás, vocês estão ligando aquele escudinho? Bom, na Liga Campeão, quando você era atacado, você só pegava 15 minutos, só na Campeão 1 que você pegava 30. Agora, em todas as ligas da Liga Campeão, né, Campeão 1, Campeão 2, Campeão 3, você vai ganhar aquele escudinho de 30 minutos. Agora vem aquela coisa mais emblemática, que foi a reformulação do Centro de Vila Level 11, que antes era aquele negócio que parecia um bolo de, sei lá, de beijinho, alguma coisa assim, que é branco. Ó, meu Deus, a galera vai maliciar quando eu falei desse branco, né? Mas, enfim, galera, isso daí foi totalmente emblemático, porque, velho, a Supercell não teria mudado o design do CV11 se não fosse a reação da comunidade. Isso é nítido pra gente. Pô, vocês estão ligados quanto a gente flodou, quanto a gente não fez de tópico pra falar desse negócio de Centro de Vila Level 11. E outra coisa, gente, a Supercell com certeza tá fazendo coisas, atualizações, coisas, tipo, pequenas do jogo, talvez até de tamanho médio, atualizações médias, pra galera do Centro de Vila mais baixo, porque, se não tiver, se não, nossa, meu, se não tiver, vai quitar um tanto de gente, porque, de verdade, gente, o Clash tá num negócio bem parado. Vocês estão ligados? Aquela marolinha? Tá subindo aquelas ondinhas, essas atualizações de três meses, não vem aquele negócio, boom, boom. Tá, tudo bem, vai vir o Centro de Vila Level 11, mas, o que que vai mudar isso na vida da maioria dos jogadores de Clash of Clans? Vai mudar em um pequeno grupo, tudo bem que vai, a Supercell vai lucrar muito. Porque, assim, gente, se vocês não sabem, a maior parte arrecadada do dinheiro do Clash of Clans, vem da galera que, tá mais lá em cima, que é mais rica, que, tipo, gasta mais dinheiro, que faz o push, porque, mano, é muito dinheiro gasto em push, é muito investimento. E, com certeza, a Supercell vai maximizar em muitos ganhos dele, ainda mais com a atualização que vai vir em CV11, construção para CV11, mais construção para CV11, aquele escudinho que tu tem que comprar, só que ele é baratinho, mas pesa depois, no final. Então, é isso aí, pessoal. Eu acho que a gente ainda tem umas cinco, seis, sneak peeks, mais ou menos, mas, galera, esperem que, mano, de verdade, eu espero que venha alguma coisa para a Centro de Vila mais baixa, porque, de verdade, é onde está a maior parte dos jogadores. Então, vamos aguardar, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vamos ver o que a Supercell vai fazer. Vamos ver as próximas sneak peeks. Eu cito esse vídeo depois se vinha alguma coisa para CV8, CV7, até CV6. Espero que não seja uma terceira Air Sweeper, pelo amor de Deus. Não, meu Deus do céu, eu vou infartar. Mas, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Falou, eu fui. Até o próximo vídeo. Fui.